E aí pessoal, legado aqui no canal do EduroPlays, tudo bom com vocês? João Pedro aqui com vocês e hoje galera, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, como eu estava postando na página do Clão Chihub, eu estou trazendo aqui uma batalha para vocês, eu deixo que vocês escolhem os personagens para a batalha, vocês podem escolher qualquer um desses que estão aparecendo aqui na tela, eu tenho todos os personagens liberados e como a galera pediu Itachi vs Obito, no primeiro teve poucos comentários porque eu não esperei muito, eu vou estar lutando contra ele hoje. Eu gosto mais de jogar com Itachi, então vamos lá, aqui o nível no super difícil, isso aqui vai fazer com que os golpes dele tenham mais efeito em mim do que os meus nele, então vai ficar bem mais complicado de ganhar e isso que é o legal né galera. galera, espero que vocês gostem do vídeo, se você, se essa é a primeira vez que você está vindo aqui no canal EduroPlays, não se esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like para fortalecer, para ajudar a divulgação e também adicionar esse vídeo aos favoritos. Muito obrigado pela sua atenção, vamos começar aqui a luta. Que massa isso que ele fez cara, é foda mano, Tobito é foda, chama ele de Tobito, legal né? O senhor de Tobito com Obito tá ali. Olha que massa velho, pô mano, o que esse cara, eu sei fazer também meu irmão, tá tirando? Que foda, super foda o que ele fez. Olha, vamos ver quem é mais rápido então. Opa. Tomar um Katoongogokyo no Jutsu aí, só para começar né. Não mano, eu apertei o botão errado velho. Vocês lembram lá? Como que os meus golpes tiram bem menos efeito que os deles em mim? Ai que filho da polícia velho. Ah bom, eu achei que ele tinha dado especial galera, eu ia me ferrar mesmo hein. Vamos lá então. Olha como que ele já desviou. O Itachi é legal porque ele dá para fazer o Katoongokyo no alto. Olha que foda mano, o cara tá desviando todos os meus golpes com aquele lá. Beleza, vamos... Ixi cara, ferrou, ferrou, agora ferrou. Ele vai me dar uma sequência máxima aqui agora. Deixa eu pegar uma distância porque eu tô sem Kauirimi no Jutsu. Que é o Jutsu de substituição, para quem não sabe né. Que é, começa numa barra com 4 galera. Você começa com 4 Jutsu de substituição. E aí, conforme você vai usando, ele demora um pouquinho para carregar. Então eu vou tomar uma certa distância aqui, para dar aquela enrolada na batalha também. E eu vou tomar muito dano, porque os golpes dele... Nossa mano, olha como o cara tá tirando uma onda comigo velho. Porque o que que acontece? Aí os golpes dele doem bem mais em mim, do que os meus no dele né. Nossa, acabei levando uma ainda. Só falta ele usar o bagulhete de novo. Beleza, vamos ver qual é o melhor então. Vamos lá. Ai que filho da mãe mano. Agora você vai levar, agora que tu vai levar. Caramba meu, ele ia desviar do meu katum cara. Olha que filho da mãe. Ah, esse poderzinho aí que ele usou em mim aquela hora, tá ligado? Olha, ele vai desviar, vai desviar, não vai. Teve que usar o substituição. Acabou, ele vai levar um na cara. Olha que cara abusado mano, o cara tá usando isso toda hora ó. Olha, olha, o cara vai ficar usando isso toda hora. Tipo, o que que é que acontece na hora que ele faz isso? Opa, parou. E consegui acertar. É assim galera, todos os golpes que eu mandar na direção dele vão passar direto. Tipo, não adianta, eu posso mandar o que quiser. Se é gonga-kyu no jutsu ou se é shurikens. Tipo, não importa, vai acertar. Ele vai levar, tipo, ele vai desviar, tá ligado? Ai caramba mano. Ai caramba mano. Agora tu vai levar um katum na sua face mano. Tá ligado? Nossa velho, o cara tá pegando pesado. Olha. Na verdade, eu gosto de jogar mais que o Toby. Agora que eu acabei de me lembrar que eu jogo bastante com ele galera. Eu gosto mais de jogar com o Toby na realidade. Mas aí, eu escolhi com o Itachi dessa vez. Porque, vamos ver. Ai caramba. Eu acho que eu consegui. Eu mandei uma bola de fogo ainda. Olha que massa velho. Tu viu o tanto de explosão que deu a bola de fogo lá. Manda uma bola de fogo cara, que eu vou retornar pra você aí na mesma moeda. Toma aí ó. As bolas de fogo nossas são do mesmo tamanho, pelo que parece né. Será que eu consigo desviar do katum dele usando os pássaros né. Bom, vamos ver aqui se eu consigo acertar ele. Ai caramba. Vai tomar. Vai tomar. Pô mano, o cara desviou de tudo velho. Golga kill no Jutsu. Caraca velho, ele tá tirando onda mesmo. Olha. Ainda faz meus golpes vararem ele, tá ligado. Que sinistro velho. Ele tá jogando bem pra caramba com o Toby. A máquina, o meu CPU. Vamos ver aqui dessas Shurujins. Como o chakra dele tá extinto. Olha cara velho. Ah, ele usou antes. Ele usou antes da hora. Se deu mal nessa hein garoto. Deixa eu usar mais um desse aqui. Como eu tô sem ajuda galera. Eu estou... Opa. Joga as minhas. Isso, agora tu vai levar. Vai levar o... Ai que filho da mãe mano. Ele não tá deixando eu acertar. Mas também é isso que ele tem que fazer. Galera, quando ele vir pra cima eu vou soltar o especial aqui. E eu vou tentar acertar. Vamos ver. Acertou. Acertou não. Ai caramba. Acertou o dele em mim. Olha que filho da mãe. Joga aí um... Ele com uma combinação de técnicas de Katun e... Como é que é? Futou. Ai que filho da mãe mano. Ele me acertou. Ah é? Beleza. Beleza Toby. Você tá de sacanagem mano. Você tá de sacanagem comigo velho. E vou usar um Bang aqui. Que vai fazer eu ficar bem mais forte. Enquanto ele fica fazendo as bobices dele pra lá. Quer ver? Olha só. Nossa ele sumiu mano. Você viu a velocidade com que ele desapareceu ali? Pra onde que ele foi? Ah tá. Ele veio pra perto. Beleza. Muito obrigado por chegar perto de mim. Que agora tu vai levar uma rajada mano. De Susanoo velho. Você vai tomar um Amaterasu. Eu não sei se eu vou conseguir ganhar dele galera. Sim porque vai demorar um pouco. Vai demorar um pouco de... Nossa olha ele levando a rajada dele ainda. Porque assim. Os golpes do Susanoo tem um limite né. Tem uma hora que ele para de atacar. Então. Eu não sei se eu vou conseguir. Olha ele tava usando o poder ainda galera. Amaterasu. Olha ele escapou do meu Amaterasu. Olha que filho da mãe. Vamos mandar mais um. Mais um. Tá na metade da minha técnica. Vamos ver. Olha ele desviou. Que filho da mãe. Vou jogar o Amaterasu dele agora. Explodiu. Vai morrer. Vai perder. Vai perder. Ele vai perder com esse Katun aqui. Ele desviou cara. Só de Zoas ainda. Daquele jeitinho lá. Vamos pra perto Puba. Acerta ele. Acerta ele. Acerta ele Itachi. Matei galera. Eu acho que vai matar antes de acabar. Ah não. A da mãe. Ai. Quase que ele acertou eu. Bom galera. Eu queria que a luta fosse um pouco mais interessante pra vocês. Da próxima vez que eu vou trazer vídeo assim de batalha. Eu vou colocar mais gente. Tipo. Eu vou colocar um time inteiro. Ou não. Eu vou continuar só desse jeito. Eu não sei ainda como é que eu vou fazer. E se ele me acertar o super dele. Eu vou perder. E se eu acertar o meu também. Ele vai perder. Ih. Vai ser agora. Olha que filho de mamãe mano. Vai tomar um Katun aí. Vai perder. Pô. Pomba velho. Ele tá tirando do sério. Fala a verdade mano. Beleza. Não. Olha ele usou o Genjutsu dele. Genjutsu não. Genjutsu. Ai caramba. Aí. Matei. Matei ele com os corvos. E agora ele se retransforma. Bom galera. É isso. Se você não é inscrito no canal. Como eu já tinha dito. Se inscreva. Você não vai se arrepender. Eu prometo levar você a outra dimensão dos jogos. Aqui. Tive um ranking C. Um ranking péssimo. Pra mim. Que joga esse jogo há bastante tempo. Como vocês podem ver ali. Nos rios. Que é os pontos. Já está no máximo. Então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Clica no botão de gostei. Pra ajudar. Pra ajudar a gente. Na divulgação do vídeo. E adiciona o vídeo também aos favoritos galera. Aqui pelo canal Hydro Plays. Não. Não esquece de conferir os vídeos que vão ser mostrados aí. Próximo. Após eu encerrar o vídeo aqui. É isso aí então galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.